Olha, o tradicional bacalhau não vai ser o centro das atenções na Páscoa deste ano para muitos consumidores. Com preço nas alturas e as famílias sem renda, elas estão escolhendo outros ingredientes. Vamos ver? Na geladeira, nada. No forno, muito menos. Já estamos pertinho da Páscoa e nada de bacalhau na casa da Rose e do Márcio. E nem vai ter. Batata subiu um pouquinho, mas não assusta. Dá para comprar, né? Batata é de compra. Batata assadinha com sardinha. Magnífico. Eles moram com cinco filhos e todo ano costumam receber um restante da família para uma festa. Essa foto aqui é do ano passado. Desta vez não vai dar, por um motivo óbvio, a quarentena do novo coronavírus. E outro, o preço do bacalhau. Bom, a gente costuma fazer já há anos. A gente une a família inteira, os parentes aqui em casa. Ficam a média de 20 a 30 pessoas aqui. O pessoal brinca, se diverte, faz aquela bacalhoada. Só que esse ano, devido ao preço e também o isolamento, a gente não vai fazer essa reunião de família. Qual que é a alternativa que vocês estão vendo? Então, a alternativa é peixe. E a gente vai pegar o peixe que tiver mais em conta. Provavelmente sardinha, né? A tia Valdeci e o professor Moreira já estão com o tema da Páscoa pronta. Mas só isso é felicidade. Todos os anos, eles organizam um almoço na comunidade do Jardim Carumbé, na zona norte de São Paulo. Evento que acabou cancelado. Ficam as saudades da criançada e do bacalhau. Servíamos bacalhau, servíamos, dávamos ovo de páscoa, fazíamos a brincadeira o dia inteiro. Era uma festa, era o dia inteiro com eles, entendeu? Então, esse ano, infelizmente, estou muito triste porque não vamos comer bacalhau. Vou substituir pela sardinha, né? Neste supermercado, na zona oeste de São Paulo, nunca se vendeu tão pouco bacalhau. E o preço tem muito a ver com isso. A alta do dólar fez ele disparar. Para você ter uma ideia, esse tipo aqui, olha, está custando quase R$ 84,00 o quilo. Já o lombo que vem nessas peças separadas, o preço do quilo é R$ 144,60. Tem esse daqui, mais baratinho, mas que quando você vai pesar a peça, dá só uma olhada aqui na balança, sai bem salgado, viu? Sai por quase R$ 77,00. A dona do supermercado diz que comprou menos bacalhau este ano, prevendo que as vendas não seriam das melhores. E daí a banca ficou assim, mais tímida, com menos peças à mostra. E não é que no final a Shirley estava certa? Nós já compramos 30% a menos do que a gente comprou o ano passado. E nessa época, a gente nunca vendeu tão pouco. Se aconteceu alguma venda inusitada na véspera, é o que eu não acredito. Porque o bacalhau, sempre as pessoas compraram com antecedência. Até porque tem todo um processo de preparo, né? Isso, preparados, detalhes, não faltar ingrediente nenhum. Mas a gente conversa com alguns clientes e eles têm falado em substituir por peixes mais baratos. E que as reuniões serão muito pequenas este ano. A Associação Comercial de São Paulo admite que itens importados, como o bacalhau e o vinho, podem ter preços mais altos por causa do dólar. Mas que nem toda alta deverá ser repassada porque as vendas devem ser mais fracas do que o habitual. O Cláudio já estava animado. Mas quando viu os preços... A gente, por conta da crise, a gente acreditou que os preços iriam melhorar, né? Mas pelo jeito, o bacalhau acho que também vai ficar para depois. Tem que procurar uma outra opção aí, porque está bem puxado. Um lombo R$ 144,00, um pedaço aqui R$ 95,00 o quilo, é muito dinheiro. Muita gente vai seguir o Cláudio e fazer o almoço da Páscoa com outros peixes, como atum e sardinha. Já o seu Osmar vai fazer jus à tradição, com direito à família reunida e bacalhau na mesa. Pesquisou muito antes de comprar? Pesquisei, pesquisei. Rodei bastante a região, olhei. E como o mercado já é de confiança mesmo, a gente comprou aqui mesmo. Mas achou mais caro este ano? Olha, varia bastante. Tem bastante preço.